Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Primeiramente, queria agradecer a vocês pelo feedback do vídeo de ontem, um vídeo totalmente despretensioso, gravado ali dentro do carro, sem muita programação, simplesmente peguei, botei ali o smartphone e comecei a gravar. Queria agradecer de coração a vocês, tá bom? Esse vídeozinho de hoje que também vai ser um vídeo rápido, só para passar um recado para vocês, eu acabei de receber uma mensagem aqui da minha gerente de contas na Banggood que o frete para alguns smartphones, na verdade todos, mas para alguns baixaram mais, tá bom gente? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para vocês com alguns cupons atualizados, isso a partir de hoje, 19 de janeiro de 2020, tá? Os fretes já tinham baixado um pouco e baixaram mais. Os produtos que custam aí na faixa de R$1.000, R$1.100 até R$1.100, o frete caiu bastante, vou dar um exemplo para vocês aqui da linha Redmi, né? Da Xiaomi, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, 8T, Redmi 8 normal, todos eles aí com frete na faixa de R$60, que é o BR Express, tá gente? Então é um frete bom, é um frete rápido e num preço também que está cada vez caindo mais e a gente continua naquela pressão, como vocês sabem, eu estive na China, a gente pressionou bastante eles lá para que isso acontecesse e graças a Deus está acontecendo, né? O frete está baixando e se Deus quiser vai continuar baixando mais também. Então, para você que é um importador raiz, que está acostumado, né? Que sabe como é que funciona a importação, o momento é bom, o frete está barato. Vou deixar alguns links para vocês também aqui na descrição do vídeo dos meus grupos, né? De cupons aí no WhatsApp e no Telegram. Eu vou deixar três ou quatro grupos do WhatsApp ali, mas não precisa entrar em todos, tá gente? É o mesmo conteúdo que eu divulgo para todos os grupos. Se você quiser ter uma prioridade um pouco maior, entra no grupo do Telegram, que é onde eu divulgo sempre os cupons, primeiro lugar é sempre por ali. Depois dali que eu copio os cupons e passo para o WhatsApp, tá bom? Mas não precisa entrar em todos, basta entrar no Telegram ou apenas em um do WhatsApp que você já vai estar recebendo todos ali em primeira mão também, beleza? Eu atualizo todos os dias, já vou deixar alguns para vocês aqui, como eu falei, na descrição do vídeo e também durante a semana a gente vai mantendo vocês atualizados e informados, beleza? Lembrando que para me fortalecer, para me ajudar, você tem que pegar pelo link que eu vou deixar, não só aqui ou pelos grupos também, mas o que me ajuda é você clicar no link e assim que abrir o produto, adicionar ele no carrinho. O cupom vai te dar sim o desconto depois, mas o que me ajuda, o que me fortalece é pelo link, beleza? Tamo junto galera, muito obrigado, bom domingo a todos, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima, valeu, fui!